Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Vieram algumas pessoas Trazendo notícias a Jesus A respeito dos galileus Que Pilatos tinha matado Misturando seu sangue Com o dos sacrifícios Que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais Que esses galileus Eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes Ireis morrer do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram Quando a torre de Siloé caiu sobre eles Pensais que eram mais culpados Do que todos os outros moradores de Jerusalém Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes Ireis morrer todos Do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem Tinha uma figueira plantada na sua vinha Fui até ela procurar figos E não encontrou Então disse ao vinteiro Já faz três anos Que venho procurando os figos Nessa figueira E nada encontro Corta Porque ela está inutilizando a terra Ele porém respondeu Senhor deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela E colocar adubo Pode ser Que venha dar frutos Se não der Então tu Acortarás Palavra da salvação Glória a vós Senhor O Senhor é bondoso e compassivo O Senhor é bondoso e compassivo O Senhor O Senhor é bondoso e compassivo O Senhor O Senhor é bondoso e compassivo Maravilhoso e compassivo e compassivo A glória a Deus É bondoso e compassivo e compassivo Eu acho que merece um grande aplauso A Nossa Senhora Os irmãos que estão aqui Que acompanharam de perto ou de longe Glória a Deus Por esse lindo momento que nós podemos viver Partilhar rezar, aprender honrar Nossa Senhora venerando-a como ela merece podemos hoje colocar diante do Santo Altar nossa gratidão a Deus pelo dom que é para a igreja estes irmãos e irmãs que animam as missas que ajudam as nossas dioceses as nossas paróquias a caminhar cantando uma canção nova também Glória a Deus pelo dom de cada um, de cada uma de modo especial os meus irmãos e irmãs que trabalham com a música na igreja, eu quero que vocês acolham esta minha fala como se fosse a fala do seu paroco a fala do seu bispo muito obrigado em nome da igreja muito obrigado pelo trabalho, pela missão pelo ministério o serviço de vocês pronto, se alguém tinha alguma dor porque ninguém agradeceu agora agradeci ah, mas nunca agradecer pronto, estou aqui agradecendo em nome da igreja a igreja se alegra com você e é por isso que nós estamos aqui oportunamente celebrando o jubileu dos músicos o jubileu acontece a cada 25 anos é um costume na igreja a cada 25 anos reservar um tempo especial de graças um ano de graças da parte do Senhor só que o Papa Francisco inspirado pelo espírito não há dúvida declarou um ano extraordinário um jubileu extraordinário o último jubileu foi no ano 2000 celebrando os dois mil anos da redenção foi o jubileu de João Paulo II inaugurando o terceiro milênio foi o jubileu da jornada da juventude o jubileu da música Emmanuel foi naquele ano foi a música do jubileu da juventude do ano 2000 o correto seria o próximo jubileu no ano 2025 mas o Papa Francisco pensou nessa pessoa que está à sua direita olhe bem pra ela e falou assim este meu filho esta minha filha merece uma experiência com a misericórdia e por isso ele declarou extraordinariamente o jubileu da misericórdia o Papa merece um aplauso foi inspirado mesmo graças a Deus em Roma cada domingo se celebra o jubileu com alguma temática específica é assim em Roma na diocese de Roma no entanto podemos dizer na Santa Sé a igreja deixa livre para as conferências episcopais ou as dioceses celebrarem jubileus específicos e coube a nós calhou que nós estamos celebrando exatamente hoje o jubileu dos músicos nós louvamos a Deus porque esse jubileu significa muito é especialmente uma visita de Deus para nós o jubileu é um louvor à misericórdia divina essa misericórdia que muita gente hoje pode dizer que é a grande chave a porta finalmente a porta por onde podemos entrar ou voltar para a igreja como celebrar um bom jubileu claro louvando a misericórdia aprendendo sobre ela porque esse jubileu é dedicado à divina misericórdia com uma boa confissão quem vem às igrejas indulgenciárias como essa esse santuário é indulgencial porque tem a porta santa e louvamos a Deus pela linda abertura inspiração no coração de Dom João que permitiu pediu que este santuário tivesse uma porta santa cada diocese tem a porta santa na sua catedral ou em alguma outra igreja de grande afluxo de gente e o bispo da diocese de Lorena pediu que fosse aqui também quem tem oportunidade precisa viver o jubileu através do conhecimento da misericórdia uma boa confissão sabe aquela confissão boa aquela de rapar o tacho aquela confissão que você chega diante do padre e com toda coragem começa contando o pior pecado porque tem gente que vai confessar e tem tanto medo e às vezes não sabe nem por onde começar o que que eu falo eu digo sempre se você vai se confessar comece contando o pecado mais grave lembra agora o seu pecado mais grave na sua cabeça lembra não esse não aquele outro cabeludo aquele tremendo é assim que começa uma boa confissão já começa com o grandão o cabeludo que depois os outros vêm facinho facinho uma boa confissão a confissão bem feita tem um poder extraordinário sobre o nosso psicológico sobre o nosso físico e claro sobre a nossa alma a confissão sacramental perdoa a pena espiritual mas não cancela a pena material o que é isso padre? existem consequências do pecado que nós precisamos carregar mas no ano do jubileu essas consequências do pecado tem um remédio especial que se chama as indulgências e o papa francisco explicou isso muito bem na misericórdia vultos que a bula que ele escreveu é o texto do papa para proclamar o ano da misericórdia depois da boa confissão atravessar a porta santa passar a porta santa com a intenção de receber a indulgência que pode ser por si para si mesmo ou para alguma alma de algum parente falecido eu não posso receber indulgência por outra pessoa viva ah vai lá e passa a porta por mim não é como aquela esposa que veio dizer pra mim padre o que é que eu faço meu marido não vai à igreja e diz pra mim vai lá mulher e reza pra mim por você e eu falei assim faz o seguinte quando você voltar pra casa prepare aquele jantar pro seu marido faça lá aquela farofa de banana frita boa né um arroz agrega uma boa feijoada depois da quaresma uma lasanha de daquela que ele mais gosta costelinha de porco frita já sei quem gosta aí na hora de comer você vai assim meu bem agora eu vou comer por mim e por você ele vai dizer não não cada um come o seu a mesma coisa é experiência da fé a mesma coisa é indulgência eu não posso receber indulgência por outra pessoa viva eu posso receber indulgência por uma alma de algum parente falecido ou por mim mesmo uma por dia então aqui a minha serena exortação a quem mora aqui perto de modo especial os meus irmãos missionários da canção nova quem mora aqui tem digamos assim a feliz obrigação de a cada dia passar a porta santa e pedir por si sim pedir por alguém algum parente falecido se por acaso acabar suas intenções pode perguntar aos amigos quer que eu receba a indulgência por alguém cada um pode fazer isso na sua própria diocese passando a porta santa da sua diocese boa confissão atravessar a porta santa é uma peregrinação quem vem aqui faz a peregrinação e passa então a porta santa lucrando as indulgências é importante pedir a indulgência rezando pelo papa e praticando alguma obra de misericórdia isso tudo gera transformação pessoal o jubileu da misericórdia meus irmãos é uma oportunidade de termos o coração transformado eu tenho certeza que você gostaria muito e precisa muito assim como eu experimentar graças particulares em cada ocasião e este ano é um ano de graças da parte do senhor eu até ouso dizer que nós precisamos encarar o jubileu de uma forma carismática de um jeito carismático encarar as graças particulares do ano do jubileu da misericórdia vivê-lo carismaticamente de modo especial nós que bebemos desse rio de graças que é a espiritualidade da renovação carismática viver carismaticamente o jubileu eu quero pedir a você agora para fazer uma oração pelas pessoas que estão na sua casa seus amigos os irmãos dos ministros de música que estão na sua cidade faça agora uma prece por eles é o jubileu dos músicos é um lugar sagrado ore do seu jeito do jeito que você quiser você pode orar no espírito você do seu jeito solta a sua voz interceda isso é viver carismaticamente o jubileu da misericórdia solta a sua voz ore do seu jeito como você aprendeu no grupo de oração isso solta a sua voz pela sua família que essa graça do jubileu alcança também sua família mas principalmente que a misericórdia do pai alcance esses irmãos e irmãs solta a sua voz vai orando quem quiser coloca a mão sobre o seu coração isso do seu jeito carismaticamente estamos intercedendo estamos pedindo estamos orando do seu jeito pronuncie Senhor misericórdia Senhor misericórdia que a tua misericórdia alcance mesmo Senhor os meus amados os vivos e os defuntos é assim que a gente vive carismaticamente o jubileu da misericórdia irmãos deixa eu citar para você uma explicação bonita da misericórdia do quarto século da nossa igreja ela vem de um doutor da igreja bispo de Constantinopla presbítero de Antioquia São João Crisóstomo no quarto século ele falou assim todos estamos rodeados por imensas manifestações do amor de Deus se a justiça tivesse precedido a penitência o universo teria sido aniquilado se Deus estivesse pronto para o castigo a igreja não teria conhecido o apóstolo Paulo é a misericórdia de Deus que transforma o perseguidor em apóstolo é ela que muda o lobo em cordeiro é a misericórdia que faz de um publicano um evangelista é a misericórdia de Deus que comovida com o nosso destino nos transforma a todos é ela que nos converte fecha aspas fala de São João Crisóstomo que poder maravilhoso a misericórdia divina é capaz de transformar você por favor diga para quem está do seu lado a misericórdia divina é capaz de transformar você mas acho importante dizer para nós mesmos a misericórdia divina é capaz de me transformar diga para você mesmo é capaz de me transformar deixe-se surpreender pela misericórdia divina disse o Papa da misericórdia vultos deixe-se surpreender diante das suas situações repita mais vezes aquela frase que o próprio Jesus ensinou a Santa Faustina e o Papa Francisco citou Santa Faustina no finalzinho do documento misericórdia Jesus 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 mesmo ensinou Santa Faustina a rezar em todas as circunstâncias Jesus eu confio em vós mas e quando vem a crise Jesus mas e quando eu experimento a tempestade uma turbulência um tufão um terremoto no meu casamento e quando eu percebo que eu fui traído me passaram pra trás tava tudo combinado o contrato tava assinado e de repente eu estou aqui no prejuízo nessa hora acabou o acampamento maravilha aí você chega em casa e descobre que ainda tem a louça da quinta-feira pra você lavar porque você saiu com pressa meu pai eterno aquela louça suja já tá fedendo tem três dias que tá aqui nessa hora só tem um socorro mesmo Jesus eu confio em vós e arregaça as mangas e vai lavar a louça pelo amor de Deus né ou como aquela pessoa que terminou o encontro chegou em casa e encontrou um presente de Deus a sogra que veio passar o resto do ano morando com ele claro que isso não é um problema aqui porque aqui só tem sogra boa levanta a mão as sogras que estão aqui faz favor oh meu Deus que bom que a tua misericórdia chegou pode aplaudir as sogras gente essas sogras são santas as sogras complicadas moram na lua Jesus eu confio em vós a quaresma é a grande oportunidade é a oportunidade pra nós pra reavaliarmos a nossa vida a quaresma é a ocasião de graças e que bom glória a Deus porque podemos realizar este acampamento para músicos no tempo da quaresma e num jubileu extraordinário isso é histórico eu até se eu estiver errado me corrijam depois é o primeiro acampamento primeiro jubileu para músicos do Brasil é o primeiro graças a Deus você está fazendo parte de um momento histórico a quaresma é este tempo precioso presente de Deus para nós este Deus Pai das misericórdias o bom agricultor que cuida de nossa vinha nossa alma pelas mãos de Maria Mãe da Misericórdia vamos neste tempo de quaresma ser mais misericordiosos uns com os outros eu gosto muito da quaresma é um dos tempos litúrgicos que eu mais gosto eu mais gosto quaresma tem inspirações profundas graças extraordinárias eu sei que algumas pessoas ensinaram errado para outros dizendo olha na quaresma se você fizer isso tem castigo é uma catequese errada nós temos que mostrar que a quaresma é ocasião de graças tem músicas próprias da quaresma tem até aquela de 1900 Nelsinho Corrêa escapou desculpa Diácono dá um mi maior faz favor essa aqui olha só que bonito diz assim pecador agora é quem conhece Samus levanta a mão faz favor tem mais de 30 anos vamos vamos lá então vamos juntos pecador agora é tempo serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador serve a Deus serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador eu conhecia só três estrofes aí quando eu fui lá no Ceará tive a graça está lá na região do Crato tem alguém do Ceará aqui? povo abençoado eu aprendi lá no Ceará a última estrofe essa última estrofe não está no livrinho não isso aqui é uma produção própria lá do Nordeste mas olha é coisa de teologia poderosa eu aprendi lá a última estrofe diz assim os que estão lá no inferno Ave Maria não pensavam de lá ir e lá choram e lá gemem pois não podem pois não podem mais sair aprendi isso lá no Ceará eu nunca esqueci porque é verdade os que estão lá no inferno não pensavam de lá ir não pensavam de lá ir e lá choram e lá gemem e lá choram e lá gemem pois não podem mais sair ai Maria Padre pelo amor de Deus mas é importante lembrar que existe céu e existe inferno e é uma verdade de fé que os que vão para o inferno não podem sair de lá é o destino eterno depois da morte nós precisamos optar pelo céu e o céu nos é garantido quando abraçamos a graça da misericórdia que vem para nós meus irmãos e irmãs o evangelho de hoje nos mostra Jesus pedindo frutos de conversão eu achei maravilhoso providencial que o Senhor nos dissesse isso nesse jubileu dos músicos neste dia neste ano extraordinário jubileu da misericórdia o versículo 13 de Lucas 7 diz assim já faz três anos que vem procurando figos nesta figueira e nada encontro corta porque ela está inutilizando a terra porque ela está inutilizando a terra o evangelho de hoje não é um evangelho voltado para o castigo apesar de que parece a primeira parte fala muito de castigo o evangelho de hoje é um evangelho da misericórdia porque o Senhor nos concede e através do texto entendemos bem o Senhor nos concede tempo esse é um bem preciosíssimo e não reciclável o tempo perder tempo é pecado quem não aproveita bem o tempo perde graças especiais o Senhor nos dá tempo você tem a graça o privilégio o benefício divino de receber agora tempo para a conversão e olha que maravilha ontem eu louvava o Senhor no final do nosso show foi uma bênção muito melhor do que o ano passado o ano passado foi bonito esse ano foi muito melhor cada dia apesar dos erros que tem aqui e acolá a gente dá risada dos próprios é maravilha ninguém quebra o camarim depois de desafinar uma bênção fizemos festa e quando eu olhava aquele momento aquela festa ali no palco eu pensei meu Deus nenhum outro país do mundo tem essa graça nenhum outro país do mundo tem tantos irmãos e irmãs que se esforçaram muito na igreja católica para evangelizar para levar a palavra cada fim de semana a gente encontra irmãos na verdade não encontramos estão cruzando pelas áreas do Brasil pelas rodovias os quatro cantos do Brasil recebendo evangelho através da arte através da música que graça que privilégio que coisa extraordinária nós temos isso à nossa disposição a qualquer hora pelo recurso midiático nós temos o evangelho pertinho de nós e pensar que no começo na época do descobrimento do Brasil foi preciso que viessem pessoas lá de Portugal e depois vieram também da Espanha para evangelizar esta região este país esta terra a terra de Santa Cruz hoje você com um clique consegue ter evangelho evangelho de qualidade e glória a Deus pela canção nova que disponibiliza tantos meios o portal a TV até pelos dispositivos móveis você consegue pelo celular receber o evangelho do dia fresquinho todo dia existe hoje um grande arsenal de graças à nossa disposição só para nós para que nós não percamos tempo diz para você mesmo eu não posso perder tempo a graça que Deus te dá hoje de viver bem este tempo este é o tempo da misericórdia aproveitar bem cada minuto cada segundo cada dia cada semana cada acampamento e se a gente for pensar com seriedade eu sempre gosto de fazer essa pergunta me desculpe se isso pode parecer de mau gosto mas e se porventura este for o seu último acampamento desculpe eu falar assim mas é uma realidade disfarça aí mas disfarça a pessoa que está atrás de você ela vai morrer não olha não disfarça meu Deus do céu não estou falando não estou fazendo profecia de desgraça não você duvida espera um pouquinho para você ver tem gente que nem gosta de ir no velório ir ao velório e consolar a família enlutada é uma obra de misericórdia espiritual enterrar os mortos é uma obra de misericórdia tem gente que nem gosta do cemitério eu só fosse você eu já ia lá conhecendo os vizinhos já caminhando ali para saber mais ou menos onde é que eu vou ficar faz amizade a política da boa vizinhança nós não sabemos não temos o poder de adivinhar o que vai acontecer amanhã então é preciso aproveitar bem o tempo por isso o evangelho diz versículo 8 Senhor deixa a figueira ainda este ano vou cavar em volta dela vou colocar adubo pode ser que venha dar fruto se não der fruto tu a cortarás e se porventura o Senhor te der mais um ano é dever teu é meu dever neste ano dar fruto eu preciso dar frutos nosso ministério meus irmãos e irmãs músicos o nosso ministério precisa dar fruto não basta para nós termos um ministério eficaz e muitos dos nossos irmãos tem uma qualidade extraordinária muitos são profissionais mesmo nós podemos dizer de peito cheio de coração alegre que nós temos na igreja católica no Brasil profissionais profissionais da música com qualidade coloca no chinelo muito cantorzinho de outros países desculpa não estou querendo ofender ninguém mas nós temos mesmo mas não basta sermos eficazes nós também temos que ser eficientes não basta sermos eficientes temos que ser eficazes temos que ter frutos os frutos se notam com o tempo e precisamos então nos preparar pedir ao senhor a graça para que nosso ministério dê frutos para o senhor e como dar frutos me permita dar aqui três dicas como fazer nosso ministério nossa vida dar frutos frutos de conversão primeira coisa é importante rezar é importante rezar assim como oxigênio é importante para o corpo a oração é importante para a alma hoje na primeira leitura escutamos o senhor dizer eu vi a aflição do meu povo a oração precisa ser para nós assim como é necessário o alimento de cada dia orar a pior oração é aquela que eu não faço ah mas eu estava cansado padre a pior oração é aquela que eu não faço nossa mas eu comecei a rezar o texto deitado algumas me disseram que o anjo da guarda termina começa a rezar deitado cochila começa a roncar e fala o anjo da guarda termina eu acho que isso não voga não mas padre eu rezei deitado valeu você podia ter rezado em pé mas a pior oração é aquela que eu não faço mas padre eu estava com raiva a pior oração é aquela que eu não faço reze para dar frutos eu preciso ser pessoa de oração padre como é que eu rezo a oração é um diálogo não é monólogo há pessoas que quando vão rezar fazem um pedido que se fosse colocar numa listinha dava três metros de pedido fala muito e escuta pouco primeira coisa para que nós possamos dar frutos orar irmãos quem abandona a oração abraça a tentação a pessoa que deixa de rezar se abre para o perigo ela está em perigo um padre que deixa de rezar palavras de São João Paulo II é um padre em perigo um consagrado o ministro da música do senhor que não reza coloca toda a sua vida o seu ministério em risco é perigoso é perigoso eu acho tão fabuloso a mobilização nacional contra aquele mosquitinho infernal que é impressionante um mosquito desse tamanho derrubar um homem de dois metros de altura e até com risco de levá-lo à morte e todos se mobilizando vamos agora acabar com o foco do mosquito acho bacana isso aqui teve uma cidade lá em Goiás quero parabenizar a cidade que o prefeito decretou jejum municipal para combater a epidemia claro que ele também teve as medidas públicas para acabar com os focos um simples mosquito causar tanto mal a falta de oração parece coisa pequena mas coloca em risco a eficiência e eficácia da nossa missão não haverão frutos é um ministério estéreo uma vida estéreo é quando o senhor olha e fala tem tanto tempo que eu estou esperando o fruto e não vejo orar diga para você mesmo a pior oração é aquela que eu não faço senhor deus pai das misericórdias dá-me a graça de orar mais de orar melhor ensina-me senhor a orar melhor segundo ponto segunda dica para dar frutos de conversão ser misericórdia e não é apenas porque o papa declarou este ano como o jubileu da misericórdia é bíblico Deus é misericórdia o sobrenome de Deus é misericórdia ser misericórdia é um caminho de perfeição ser misericórdia nos ajuda a dar frutos verdadeiros ser misericórdia inclui principalmente o aspecto do irmão que está ao meu lado fabuloso por exemplo a iniciativa da CNBB da campanha da fraternidade este ano ecumênica a preocupação com saneamento básico não é filantropia religiosa a igreja católica não faz filantropia a palavra filantropia quer dizer que é amigo do homem a igreja católica faz caridade que é importante isso aqui se eu faço motivado pelo evangelho é caridade sem a motivação do evangelho é filantropia e a campanha da fraternidade é fortemente motivada pelo evangelho ser misericórdia inclui isso também é importante olhar também ao nosso redor oramos e devemos orar sempre mas precisamos olhar ao nosso redor também ser misericórdia além de olhar ao nosso redor é ser prudente interessante quando ouvimos na segunda leitura pra gente não julgar e quem está em pé cuide para não cair quem julga estar de pé tome cuidado para não cair tome cuidado para não cair diz pra quem está do seu lado por favor tome cuidado para não cair de vez em quando é bom falar isso no espelho também tome cuidado para não cair São Tomás de Aquino fala que a prudência é mãe das virtudes é raiz das virtudes prudentes prudentes auriga virtutum o pior pecado é o primeiro claro o catecismo ensina pecado venial e pecado mortal mas de modo geral o pior pecado é o primeiro depois que você comete o pecado mesmo depois de confessar você tem saudade do pecado um amigo meu tinha uma leitoa de estimação ele dava banho nela passava esmalte na unha tem gosto para tudo respeito meu amigo mas não adiantava dar banho na leitoa porque a leitoa gostava de lama quando a gente se lambuza num pecado uma vez mesmo depois de confessados temos a memória do pecado a memória do pecado é pena temporal e a gente sempre fica com aquela tentação de voltar já fiz uma vez aquela pessoa que foi causa de pecado no seu casamento e tem o número dela no seu whatsapp whatsapp dos infernos e vira e mexe ela manda uma figurinha um oi quebra o chip mude o número o pior pecado é o primeiro prudência humildade ser misericórdia envolve então cuidar do irmão cuidar de si ser humilde santo agostinho explica que cavar ao redor é humildade terceiro ponto para dar fruto primeiro ponto que eu falei foi a oração segundo ponto misericórdia primeiro ponto segundo ponto o terceiro ponto determinar-se por Cristo eu e você precisamos ser pessoas determinadas santa tereza de ávila fala da determinada determinação aquilo que é meu sim seja sim meu não seja não rejeitar o pecado desapegar-nos do pecado escolher Jesus Jesus paga melhor que o pecado meu irmão o pecado tem tem suas vantagens né vamos falar sério o pecado dá prazer mas não dá felicidade ele compensa num certo nível se não compensasse ninguém faria mas Jesus paga melhor Jesus recompensa melhor desapegar-se do pecado determinar-se por Cristo exige de mim isso determinar-se por Cristo exige que eu tome uma decisão muito séria muito doída enfrentar a própria solidão o Papa Emérito Bento XVI diz assim o homem se torna maduro quando enfrenta a própria solidão ser casado bem casado mesmo assim você não consegue entrar no tudo do seu cônjuge existe uma solidão nossa interior que só pode ser habitada por Deus determinar-se por Cristo para que Cristo habite a minha solidão não se entra no céu sem que antes sem que antes tenhamos entrado em nós mesmos olhar para si mesmo se conhecer se conhecer ser honesto achei interessante foi em 2012 uma competição esportiva na Espanha em Navarra na Espanha e o atleta Fernandes Anaia deu uma lição de determinação extraordinária ele estava correndo era uma corrida e o corredor da frente um queniano num momento de deslize um lapso ele pensou que tinha já alcançado a faixa de chegada e ele diminuiu a velocidade e começou a agradecer as pessoas e o espanhol atrás viu que ele estava meio voado desconectou está offline diz assim ô meu se liga corre e ele seria teria a oportunidade de passar a frente na Brasília não corre vai 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 olha lá a faixa e aí o queniano correu um pouquinho passou e venceu o repórter foi até ele e falou assim por que você fez isso? fiz o que? é uma pessoa tão íntegra que nem tinha percebido fiz o que? por que você fez isso? fiz o que? você podia ter ganhado o seu concorrente cochilou era hora de você correr um pouco mais e você ganharia por que você fez isso? e a resposta do Ivan Fernandes ele disse assim mas ele ia ganhar de qualquer jeito se eu tivesse aproveitado o que eu iria pensar de mim mesmo se eu tivesse aproveitado o que eu iria pensar de mim mesmo e mais ainda se eu tivesse subido no pódio no primeiro lugar no lugar dele qual seria a honra da minha vitória? qual a dignidade do meu sucesso? mas ele deu uma última resposta que eu achei fabulosa ele falou assim ô seu repórter se eu tivesse feito isso o que eu ia falar pra minha mãe? a última pessoa que a gente quer envergonhar é a própria mãe seja uma pessoa determinada honrada não provoque vergonha na sua mãe nossa senhora jamais se envergonharia de nós ela é nossa mãe e uma mãe especial extraordinária mas nós não devemos não podemos dar motivo de vergonha pra ela achei fabulosa a resposta desse atleta o que eu ia falar pra minha mãe? repita comigo o senhor dá-me a graça neste jubileu de ser uma pessoa determinada por Cristo uma pessoa honesta que tenha hombridade que tenha princípios meu irmão se você rezou com sinceridade dê o passo este ano perdoe peça perdão reconheça o seu limite dê uma risada dos seus deslizes quando você comete um agafe ou você rir de você ou os outros vão rir de você você rir de você mesmo dê uma boa risada e comece de novo determinada determinação por Cristo por último para dar frutos e viver a misericórdia precisamos lembrar que o nosso destino é o céu eu e você nascemos pro céu vamos lutar sim pra ajudar os irmãos aqui vamos acolher o pobre o sofredor viver as obras de misericórdia sim mas lembrando que o destino é o céu eu quero terminar dando o testemunho de um jovem músico eu tive contato com a história dele recentemente talvez vocês tenham tido conhecimento desse menino que aos 14 anos foi assassinado no México ele é beato e o milagre para a canonização foi aprovado pelo Papa Francisco este ano o nome dele é José Luis Sanchez del Rio o beato José Luiz era um menino na época da perseguição nos anos 20 o México sofreu uma grande perseguição quem era cristão era condenado a morte literalmente o presidente fez de tudo pra aniquilar a igreja católica do México e esse menino trazia no coração um desejo tão grande do céu um amor tão grande pelo céu que ele desde pequeno nutria o desejo de dar a vida por Cristo e ele então resolve se alistar no exército popular que eram chamados de cristeiros eu até recomendo nessa quaresma assistir o filme Cristiada quem não assistiu é fácil de assisti-lo está à disposição online inclusive Cristiada já tem alguns anos nesse filme cita a história brevemente alguns minutos mas conta a história desse beato José Luiz ele então pede pra entrar no exército e o general fala assim o que você vai fazer aqui você é um menino ele disse eu posso cuidar dos cavalos dos soldados mas na verdade ele queria dar a vida por Jesus e o general fala tá bom pode vir e ele foi tão zeloso cuidando dos cavalos que descobriram que ele tinha o dom da música não sei se vocês sabiam disso o beato José Luiz tocava trompete então colocava ele como trompetista da tropa pra levantar de manhã tocava o trompete era um irmão músico aqui na América Latina nos anos 20 ele tocava de manhã pra acordar os cristeiros pra que pudessem combater em favor da fé pra defender a própria fé muitos morreram e ele foi um destes o último dia de vida foi no mês de fevereiro no mês de fevereiro ele foi preso mais precisamente no dia 10 de fevereiro de 1928 ele foi preso 14 anos de idade 14 anos insultaram espancaram torturaram pediram que ele abandonasse a fé em troca da liberdade iam dar dinheiro uma carreira militar e oportunidade pra começar a vida nos Estados Unidos ainda mais agora que o câmbio tá bom e ele falou assim não eu morro mas viva Cristo Rei e viva Nossa Senhora de Guadalupe não pode aplaudir o menino mas os soldados não ficaram por aí não cortaram a sola do pé do José Luiz 14 anos fizeram ele caminhar numa estrada de sal e disseram pra ele se você gritar morra Cristo Rei salvamos a sua vida diga morra Cristo Rei e ele gritou viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe 14 anos e lá no cemitério fizeram o último convite pra ele se você disser morra Cristo Rei libertamos você e ele disse viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe enforcaram o menino quase a morte esfaquearam e perguntaram o que você quer que eu diga pra sua mãe ele disse diz que a gente vai encontrar no céu mas viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe e o último golpe foi um tiro na cabeça na frente da própria cova esse menino foi proclamado beato por Bento XVI de celebração presidida pelo cardeal Saraiva Martins em 2005 e esse ano foi aprovado o milagre pra que ele se torne santo aqui da nossa América Latina viva Cristo e viva Nossa Senhora e era músico eu quero pedir ao Senhor que dê essa graça pra nós músicos se você puder agora vamos orar vamos pedir Senhor nós queremos te amar queremos te amar de verdade assim como esse menino para que tenhamos Senhor uma determinação definitiva por Ti para que nosso ministério dê fruto para que frutifique Senhor dá-nos a graça nós queremos Senhor cultivar em nós este amor profundo sério que me faz capaz de enfrentar minha própria solidão para dar ao mundo o espetáculo da santidade Cristo ensina-me a te amar quero te amar como estes homens e mulheres da história da igreja que testemunhando a sua fé deram fruto frutos que permanecem até hoje como esse menino que nos anos 20 deu a vida e até hoje podemos lembrar sua história heróica Cristo eu quero te amar fale com Jesus Jesus eu quero te amar te amar assim assim como tu me amas não conseguirei eu sei mas Senhor eu quero te amar Cristo eu te amo quero te amar mais eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse a ti meu Deus obrigado por me amar deste jeito tão misericordioso eu quero e preciso Senhor e eu te peço dá-me a graça de te amar amar mais cada vez melhor e de modo especial neste ano o ano da misericórdia na minha vida no meu ministério na minha missão quero ser uma pessoa apaixonada por ti Senhor e capaz de não trocar-te por ninguém não há ninguém como tu Senhor não há ninguém como tu fale com Jesus agora do seu jeito irmão irmã Senhor que eu te ame Cristo eu te amo 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 não há ninguém como tu Senhor não há ninguém como tu não há ninguém como tu 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 Cristo eu te amo Cristo eu te amo Cristo eu te amo não há ninguém como tu não há ninguém como tu não há ninguém como tu se eu te conhece se eu não te conhecesse és meu Deus Jesus e me amas e me amas não há ninguém como tu como tu como tu como tu como tu Jesus como tu como tu põe o volume põe o volume põe o volume põe o volume sim nós clamamos Senhor nesse lugar santo neste santuário do Pai das Misericórdias Cristo ensina-me a te amar para que eu ame o Pai e seja templo cada vez mais digno do Espírito Santo sim Senhor batiza-nos no teu Espírito para que fiéis devotos de Nossa Senhora proclamemos nosso amor por ele por ela pela trindade Espírito de Deus confirma completa alcança Espírito Santo os corações frios no amor derrama Senhor a graça de orar mais e melhor para quem está frio concede Senhor a graça de sermos misericórdia concede do Senhor a graça de nos determinarmos por ti que seja agora Senhor neste dia neste jubileu a grande mudança de vida pelo amor pela força do amor Cristo é Jesus Cristo eu te amo Cristo eu te amo Cristo eu te amo não há ninguém não há ninguém não há ninguém como tu Jesus que assim seja que assim se realize que assim se cumpra na tua vida em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém diz para quem está do seu lado feliz jubileu da misericórdia para você eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo